Fala rapazes, beleza? Tudo certo? Aqui é quem fala com vocês, eu sou o Homem Galera, vocês estão muito voltando para mais um vídeo do Ritma 3 aqui em Carpathian Mountain só para vocês galera desafios que estão faltando e vamos ver se a gente consegue terminar aqui por favor esse Straight Shot, que é matar o tiozinho lá com o tiro tá faltando esse daqui, o Heavy Duty e por consequência eu vou acabar fazendo esse daqui, Chamillion, beleza? então eu vou tentar fazer esses três nesse vídeo aí, beleza? então bora lá os outros a gente fez, se você quiser saber como é que eu cheguei aqui galera veja o vídeo anterior, tá bom? eu vou fazer tudo isso de novo só para chegar aqui e fazer os últimos desafios, tá? desculpa aí não, tinha mais uma lata de soda aqui ah, é sup ah, vamos sair daqui ah, vamos sair daqui ah, vamos sair daqui ah, vamos sair daqui mais um preguinha vamos pegar mais munição e aí e aí oh, pode pegar me uma soda ou algo para o pão? só quando você vai voltar aqui, não se preocupe não vai pegar porra nenhuma, né filho que se dane ó ó foi, né? foi, né? ah, eu só podia pegar essas paradas não, não é não vou blindar não quero blindar nada, eu quero sair para o granado, eu quero eu vou largar a granada em todo mundo, né? vou largar a granada em todo mundo, né? vou largar a granada em todo mundo, né? você vai sair daí ou não? não, não, não acabei de esfriar vamos lá sopada nele bola oh, eu vi que você derrubar isso ah ah oh 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 É ridículo, se você quiser me. Um tremendo de mercs guarda um cara. Você sabe quem ele é, certo? Claro, claro. Todo mundo é muito engraçado, eu entendo, eu entendo. E se você quiser algum tipo de elaborado planejamento, ou convenio de ataque, certo, ele é seu cara. Mas como ele está em um braço? Eu sou capaz de acreditar que esse cara não mantém uma canela para qualquer um dos nós. Tão muito secarem e se vestirem. Tão pouco de luta. Certo. Você acha que você colocou a teoria do teste? Eu simplesmente poderia. E aí? 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 Você tem que esperar por aqui! Ah, saco, viu? Cheio das granadas, eu consegui morrer. Nossa, vou estar lá atrás, velho. Burro, né? Tenta ser mais estratégico. Basta ser mais estratégico. Não acima que você me chamou. Você é louco? Ok, você é um pouco? Você vai morrer se você não te diga. Olha aquele cara, ele está ficando sem estrangimento. Não deixe ele sair. Eu sei o que você se deu. Cadê? Ai! Baixa! Droga! Ai, que saco, velho! Os caras têm muita proteção, cara. Também deveria ter, né? Não, não! 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 Vou ficar com a minha arma aqui. Vou chegar no cara de algum meter espaço. Desculpa! Não! 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 Fala! Né! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Obrigado! Ah! Ei, G.I. Joe! Ei, o que você está fazendo? Pegue suas mãos! Vou botar uma chave aqui. Vou abrir essa porra aqui. Ae, mais uma granada. Vamos apoiar aqui. Onde está o Partido. Onde está a porta. Oh! Quem disse? Onde está? Quem está? Onde está tudo? O que é isso? O que é isso? Vai! Sai daí! Vai! Caraca! Vai! Falou panguando ali, velho! Nossa! Vou dar umas salvadas aqui, né? Porque fizeram que eu fui bem mal, né? Aqui é o fusível, velho! Se foda o fusível! Vou dar uma salvada aqui, galera, rapidinho Vamos lá, né? Ah, cadê? Deixa aqui Tem uma granada, né? Aham... Não... Não! Não... 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 Vou pegar o caminho! Oh, Rick, vem aí! Eu perdi o visual! Eu não consigo ver eles! Eu não consigo ver eles! Ninguém conseguiu? Negativo! Apenas o seu trabalho! Passe-se! Você está indo! Parece que você fez uma corrida por ele! Agora é só dar um tiro na cabeça dele! Aí eu completo os desafios aqui! Não tem mais nada, galera! Foi, galera! E agora é só! Vou ir para baixo! Vamos! Uma segunda salvada aqui! Nunca mais eu vou voltar aqui não, né? Peraí, senhora! Por isso quando comecei essa fase lá do começo, tá, galera? Preferi começar por aqui Estou com pistola, né? Olha lá! Eu não acredito que tenha nenhum ponto de chamar ajuda Não! Parece que eu trouxe isso para mim mesmo! Bem jogada, Miss Burnwood! Você realmente acha que ela poderá resistir todo esse poder? Isso não é como as pessoas funcionam! Ela rejeita o poder, não a responsabilidade Não, não é? Uma ideia noble! Mas, por favor, me joinha no mundo real! Eu acredito que você já sabe o que é isso! Por que não simplesmente toma isso? Embrace quem você sempre era para ser! Não, nunca mais! Então, eu tive que tentar! Lógico o que eu vou fazer! Vou meter um crime na sua cabeça! Às vezes morreu, sabendo quem eu sou! Por que não apareceu no... Ah, tá! Tá. Foi. É straight shot. Tem uma saída aqui, né? Não tem mais nenhum desafio, né? Vamos ver, galera. Acho que já fiz todos. Todos os desafios, galera, feitos. Todos. Vamos lá. Parece que só faz aquela continha, né? É muito legal, cara. Ah, vai vir enforcar ele, né? Sabia que tinha uma pistola aqui, não? Deixa eu ver se tem. Tá. Cor. Cor. Cor... Cor. 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 É galera, tá aí, final do ritmo. Beleza, New Deal eu vou sair daqui, né? Tá aí dos últimos dois vídeos, beleza, que a gente fez. Vamos lá pro nível 5, show de bola. Beleza, ganhei um bloco de proximidade ali, explosivo, boa, ganhei uma shotgun silenciada, eu não sei, existe shot silenciada? Não sei. Bom galera, então vou colocar os desafios que a gente fez nesse vídeo. Straight shot, beleza. Aí a gente fez esse heavy duty, beleza. E por consequência o camaleão. Tá aí. Então é isso gente, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra ver esse conteúdo. Tô ficando por aqui. Valeu, beijo, eu fui. Tchau. 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 Obrigado.